E aí meus brothers, e aí galera, e aí galera, tô trazendo aqui um vídeo pra vocês, como vocês podem tá vendo Tá chegando, acabou de chegar a loja misteriosa né, 4 horas da manhã E até 90% de desconto, assim como muitos eventos que estão tendo no jogo, como o login do ano novo chinês Como essa recarga do Kung Fu aqui, que dá até 500 diamantes, você ganha um emoji a prancha O rodízio de prêmios, cara eu tava louco por essa skin E acabou vindo a loja misteriosa, queria que tivesse vindo em uma outra época, mas acredito que ela vai vir em outra época Se não vir, vamos tentar pegar agora né, mas eu acredito que vier, mas se eu conseguir pegar essa skin também Vai ser muito top galera E aqui tá o desafio do ano novo chinês também, muitos prêmios top né, 10 tickets de diamante, 10 tickets de ouro, de arma royale E cara, tem muito evento, tá tendo muito evento top aqui no servidor brasileiro Há tempos a galera não trazer tantos eventos top pra gente né, agora ela tá aí trazendo os eventos legal E galera, como vocês podem tá vendo aqui, vamos logo ao que interessa, a loja misteriosa né cara Que selou, eu tava esperando isso já faz muito tempo Eu já rodei né, pra poder, antes de pegar o coisa, antes de gravar, começar a gravar o vídeo E cara, eu ganhei 80% de desconto mano Cara, foi o maior desconto que eu já consegui numa loja misteriosa Eu ainda não tinha conseguido 80% de desconto numa loja misteriosa E aqui tá dizendo que eu tenho que gastar até 700 pra poder pegar o pacote principal Acredito que vai sobrar alguns diamantes Ou talvez não, porque eu vou comprar muito ticket Galera, uma dica Se você quer comprar ticket baratinho ó O meu veio a 16 tickets de diamante e 10 de arma royale Cara, essa é a hora Essa é a hora de você comprar muito ticket de diamante Muito ticket de incubadora se na sua tiver Porque a loja misteriosa ela é diferente pra cada pessoa galera Então, se pra você tiver vindo de incubadora, cumpre Se pra você tiver vindo aí do Tolkien Lunar Porque pra alguns, se eu não me engano, veio de novo Eu acho que de novo sorte royale que vai ter Provavelmente vai vir Senão a Garena não estaria dando pra nós os ticketzinhos nos eventos que veio pra o jogo Então essa é a hora galera E a outra dica galera É que provavelmente vai ter uma recarga aí de em dobro, entendeu? Uma recarga aí em dobro, de 100% Ou talvez não Mas como a Garena tá tendo muito evento um pertinho do outro É bem capaz deles colocarem um evento de recarga Que possa dar até 110% aí do valor que você vai recarregar Então é muito importante que vocês fiquem direto olhando no site de recarga Porque provavelmente vai ter uma recarga Então vamos lá galera Vamos lá gastar aqui agora né Fazia tempo que eu não trazia vídeo E aqui tem umas roupas cara Que eu queria comprar Mas eu queria que venha assim desconto A primeira coisa que eu vou comprar aqui é o passo de elite Que eu não tenho Compramos, adquirimos o passo Depois que compra Trap Depois que compra sai Pronto aí Já vou reivindicar aqui Assim que terminar aqui eu reivindico ele Vamos voltar lá de novo Assim que compra tá saindo do jogo Entendi, ainda botei no lugar errado Mano, sério cara Essa loja misteriosa tá muito top galera Aí eu vou comprar esse pacote aqui Eu sempre quis comprar esse pacote aqui Mas ele era muito caro Na época que ele chegou pro jogo Eu quis comprar Mas ele foi muito caro Ó o Hayato Já tem o Hayato Olha a raposa prateada também Agora eu vou pro chiquete galera Vou aqui no chiquete O máximo É 10 Dá 160 de diamante Tá perto de liberar ali a coisa Eu vou comprar essa roupa aqui também Eu não tenho ela completa E liberei galera Liberei Vou poder tá comprando agora a roupa principal Tem 800 diamante ainda E ela vai tá saindo a 279 Caraca mano Foi Tá muito barato pra mim Saiu muito barato pra mim Cara Porque Olha Pra mudar é grátis Depois de atingir a meta Pra mudar é grátis Eu não sei se compensa Eu comprar isso aqui Cara Deixa eu ver Olha Só 100 Compensa demais A outra coisa que eu queria comprar Era essa raposa Mas eu não vou usar ela não Então eu não vou comprar não Até porque eu não vou usar Agora a gente vai mudar aqui Galera Eu vou mudar aqui Bota aqui no Já que é grátis Ó Grátis Oxe Passos de elite apareceu pra comprar de novo 10 tiquetes de diamante Achando Lembrando que os mesmos prêmios que tem aqui Possa não ter pra você Entendeu Os prêmios que tem no meu Pode não Não ter no seu Porque É diferente os prêmios Entendeu Eu acredito que a garena vai dar De acordo com aquilo que você não tem Dentro do jogo Aquilo que Você mais deseja Porque de certa forma A garena tem um mecanismo Que eu acho que eles adivinham Aquilo que você mais quer Dentro do jogo Então Eu acho que Vai ser uma coisa bem mais legal Pra vocês Entendeu Agora pra mudar Tá 700 diamante Mano Que isso Que coisa mano Aí aqui Cara Aqui eu não vou Gastar mais Porque Eu vou querer ir no outro evento Provavelmente eu vou trazer um vídeo aí Que eu vou tá É Acessando esse evento Bem que E gastando diamante nele galera Então eu não vou gastar mais Tanto Não compensa mais Pra mim Mas é como eu disse galera A dica que eu dou pra vocês É Essa Ficar sempre olhando o site Da garena Porque provavelmente Olha só cara Olha Bora olhar de novo aqui Aí Caraca Ainda tem uma animação Cara Legal Legal galera Interessante Vou equipar ela aqui Por completo Eu não vou Usar roupa completa Até porque Como eu já tinha dito Eu gastei Muito pra pegar calça angelical Então vou usar calça angelical Até eu abusar Mas essa calça tá da hora Mano Essa calça tá muito top Ela não tá massa Mano Essa skin por completo Ela tá muito massa O que vai queimar Essa minha barba aqui Então eu vou logo tirar E botar outra coisa aqui Pronto Vamos ver como é que fica aqui Com a calça angelical Então galera Como eu tava dizendo Voltando também Recapitulando É muito importante Que vocês guardem O diamante de vocês Pra que vocês O guarde de diamante Não Que vocês possam fazer A recarga Depois vai chegar Um evento de recarga Não tenho certeza 100% Mas vai chegar Um evento de recarga Não combinou tanto Com a calça angelical Mas eu vou usar Essa calça angelical Até eu abusar Então galera Essa é a dica Que eu tenho pra dar Pra vocês Fiquem ligados No site da Garena Espero que gostem Do vídeo Compartilhe o vídeo Pra os seus amigos É muito importante Tamo perto De bater a meta De 500 inscritos Vou fazer um sorteio De um gift card Ou assinatura mensal O vencedor escolhe Então espero Que gostem do vídeo Compartilhe pra os seus amigos Deixe nos comentários Dizendo que quer participar Do sorteio Porque Eu e minha esposa A gente vai escolher De acordo com o comentário Que vocês estão fazendo Entendeu? Então é muito importante Que vocês deixem Um comentário Então até o próximo vídeo E é isso aí galera Falou!